A TV Cultura exibe amanhã o documentário 90 Anos, Cláudia Andujar, Uma Vida com Zianomami. Produzido pela repórter Vanessa Lorenzini, o programa faz uma retrospectiva da vida da fotógrafa e ativista Cláudia Andujar, que transformou a arte em luta política. Consegui mostrar um pouco quem eram esses povos. Cláudia promoveu campanhas de vacinação, mobilizou a imprensa, levantou fundos, escreveu manifestos. Enfim, ela correu o mundo para denunciar o desrespeito aos povos indígenas brasileiros. Ela foi uma das responsáveis pela demarcação da terra indígena Yanomami em 1992. O documentário usa um arquivo raro de mais de 50 anos com entrevistas e imagens da fotógrafa desde a década de 1970 para a TV Cultura. Além disso, o programa fala do avanço recente, do garimpo ilegal, que ignorou a pandemia e devastou uma área equivalente a 500 campos de futebol no território Yanomami. O documentário 90 Anos, Cláudia Andujar, Uma Vida com Zianomami, vai ao ar amanhã, a partir das 8h30 da noite, aqui na TV Cultura. Eu estava à procura, não era muito claro o que, mas hoje eu sei que eu estava à procura de uma família que encontrei. Ashiq Okheim, Bholeni Со Calvi инструментa área superior a 18h30 da noite. Ashiq Okheim, Bholeni se doet a esse propose de uma família que encontrei. Obrigado.